Olá, meus amigos da Hebraica, eu sou Gilberto e faço questão de dedicar uma canção para vocês da novela Esperança, que eu tive o prazer de gravar em Hebraico. É isso que nós precisamos, muita fé, muita força, muita esperança. É isso que nós precisamos, que nós precisamos, que nós precisamos, E o vencedor, que eu posso, que eu tenho que decidir, que eu tenho um bom pai ao mesmo tempo. É isso que nós precisamos, que eu tenho um bom pai ao mesmo tempo, Salam.